Último dia para pagar o piso salarial da enfermagem em 2023. É isso mesmo? Duas notícias importantes nesse vídeo. Acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Mais um vídeo do piso salarial da enfermagem. Talvez o último de 2023 para falar sobre. Hoje é o último dia para que você receba o piso na sua conta. Será que é isso mesmo? Muita gente perguntando sobre o piso em 2024. Com dúvidas de que quem não recebeu agora não vai receber mais em 2024. Na verdade, isso não é verdade. Você que ainda não recebeu. Prefeito está enrolando. Estado está enrolando. Os recursos da União já estão na conta dos gestores. Sejam eles municipais, estaduais e também nos filantrópicos. Mas você ainda não recebeu? Calma que você pode e vai receber esses valores em janeiro ou depois. Então, o dinheiro está na conta dos gestores. A União já mandou e eles têm que pagar os profissionais de enfermagem. Mas eu sei que muita gente não recebeu. Inclusive, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, profissionais de enfermagem fizeram um protesto na frente do hospital, reivindicando o piso salarial. Os contratados não receberam efetivo. Os concursados receberam. Mas os contratados não fizeram protesto. Está aí a reportagem. Enfim, notícia ruim de colegas que ainda não recebeu. Estão lutando para receber. Mas a segunda notícia é boa. Em Nova Andradina, o prefeito pediu para antecipar já os pagamentos. Décimo terceiro e última parcela. E ontem, no dia 28, então, foi pago todas as parcelas do piso salarial da enfermagem. As que estavam atrasadas. Foi finalizado. Segundo a reportagem, que eu mostro aí na tela, o dinheiro. Então, já chegou na conta dos colegas da enfermagem, antecipando décimo terceiro e também a última parcela do piso salarial de 2023. Então, Nova Andradina está de parabéns aí o prefeito, que já fez todos os repasses. Agora, é esperar próximas portarias para que o piso, o auxílio financeiro complementar da União, melhor dizendo, seja pago para os profissionais no ano de 2024. Então, calma. Você que ainda não recebeu, tem tempo. Vai receber sim, mas tem que fazer pressão, porque muitos gestores aí não querem pagar dizendo que não tem direito, que o recurso é pouco ou que vocês não têm direito. Então, a luta continua, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Talvez seja o último vídeo. Não sei, hoje, dia 29. Tem dois dias ainda. Muita coisa pode acontecer. Mas, se a gente não se vê mais, um feliz ano novo para todos vocês. Obrigado por seguir o canal e, é claro, sempre deixando o like. E quem é novo, não me conhece, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana, ou melhor, a partir do ano que vem, voltando com mais informações sobre o piso salarial da enfermagem. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.